Eu adoro a cozinha, porque ela me leva para um lugar de introspecção, de silêncio. Eu gosto de ouvir o barulho da faca, o choro da cebola. Tudo isso me agrada muito. A alimentação consciente, para mim, é pensar realmente na maneira de produção desse alimento. Trazer a coisa da terra, da horta, quais foram as pessoas que estavam envolvidas com essa produção. E no consumo consciente é consumir aquilo que, de fato, necessita. Vai do início ao fim. Eu e Eliana, nós somos nutricionistas e estamos viajando com o projeto FotoArte por todo o Brasil para levar consumo consciente, alimentação saudável, caminhos do alimento e resgate da cultura alimentar. Para cada região, a gente pensou em algum ingrediente típico ou um prato típico. Nesse caso aqui de Blumenau, a gente fez a polenta de corte com o ragu de casca de banana. E a gente já traz toda essa questão do consumo consciente, de consumir o alimento de forma integral. Vocês proporcionaram uma coisa muito interessante para a gente saber como se alimentar saudável, reaproveitar os alimentos. Aqui a gente descobriu que faz parte do dia a dia deles dois feijões, o feijão preto e o feijão vermelho. Então nós optamos por fazer um bolinho de feijão preto com açafrão. Eu aprendi que a gente não pode comer muita gordura, a gente tem que comer cenoura porque ajuda na visão. E a gente sempre, sempre mesmo, a gente tem que se divertir com tudo que a gente faz. A ideia era realmente trazer as pessoas de volta para o olhar para a comida. Tem um momento da oficina que convida os participantes a montarem um prato. Nesse momento ele está olhando para a comida. Sente o cheiro, pensa no que colocar no prato, coisas que a gente já não faz mais no dia a dia. Então da mesma forma eu consigo fazer essa associação com a foto. Então agora chegou o momento de vocês serem fotógrafos e fotógrafas. Quando eu vi o meu prato eu já nem me acreditei, né? Porque o meu prato nunca foi assim. Mas a partir de hoje eu espero que ele seja sempre assim. Ali usou arte, cultura, culinária, foi tudo junto e eu achei fantástico. Quando eu vi o caminhão eu fiquei muito feliz. Quando o caminhão chegou a gente ficou bem empolgado, as crianças curiosas para saber o que ia acontecer. Fotografia é difícil quem não goste. E alimentação saudável, né? Hoje em dia é primordial. O que é arte? Que verdade! Vamos lá! Eu gostei da atividade que a gente ia dentro do lugar escuro. A gente viu como meio que funcionava uma câmera. Eu me senti como se fosse uma criança. Fui junto com eles ali para ver a câmera escura. A gente sempre fala para eles, mas nunca tinha visto pessoalmente, né? Quantos três eles vão ver a fotografia com outros olhos agora, né? E surpreendeu bastante a questão do olhar deles. Eles tiveram uma percepção maravilhosa. Então assim, a imagem e a legenda realmente foi uma produção joia. E agora a gente está com as fotos para entregar para eles. Eles nem sabem que vão receber ainda. O projeto foi muito legal. Eu amei demais. E ele foi muito divertido, porque a gente aprendeu mais coisas. Eu queria agradecer o Atacadam por nos proporcionar esse evento maravilhoso. E eu espero que eles façam muito mais. Eu acho que todas as crianças precisariam de uma educação alimentar como vocês deram. Porque o que vocês fizeram foi uma educação alimentar, né? Da gente aprender a se alimentar corretamente. E sem sair da coisa do gostoso, né? Porque eu comi uma coisa de casca de banana e estava maravilhoso.